Nós podemos tirar várias linhadas da mesma fêmea com marcha diferente? Pode sim galera, vai depender se a sua fêmea vai aceitar marcha diferente Assista o vídeo aí pra vocês verem Fala passarinheiros, vocês estão tranquilos? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos do Criatório Gênesis Cara, eu tenho um inscrito que perguntou, eu esqueci o nome dele agora Mas ele perguntou se ele pode tirar várias linhadas da mesma fêmea Só que com marchas diferentes Eu falei com ele que pode sim Só vai fazer o procedimento normal Na hora de dar nascimento ele seleciona qual que é o pai certinho, qual que é a mãe E vai depender também galera de se a fêmea vai aceitar os marchas diferentes Vocês que acompanham aí sabem que recentemente agora nasceu dois filhotes do mil grau Eles estão até aqui ó E a fêmea tá pedindo gala de novo E eu vou colocar agora o venam pra galar ela O do peito branco Beleza galera? Ele tá até aqui do lado dela Vou puxar aqui pra vocês verem, posicionar a fêmea e puxar pra ver se vai galar Ele já galou ela ontem já, não sei se ele vai aceitar hoje não Aí galera Galo a fêmea se for vendo Então ela perde galo por mil grau, perde galo por venam É aquele que eu falei, o que eu faço pra aprontar minhas fêmeas Eu costumo as fêmeas com os dois machos Eu não casalar a fêmea com o macho só não Pra isso aí ó Porque eu tiro a filhote de um macho, eu tiro com um, com o outro eu tiro do outro Então é isso aí Tá galado, uma dica pra vocês também ó Quando for colocar o macho pra galar a fêmea Passa o filhote pra galar do lado ó Os dois filhotes só na galar do lado Pra não atrapalhar Senão ele vai assustar A luz tá atrapalhando Senão ele vai assustar com os filhotes e não vai galar a fêmea Beleza galera? Então tá aí respondida a pergunta do inscrito aí Mostra aí Quem acompanha sabe que os dois filhotes eles são do mil grau Agora eu vou tirar o filhote com o veno Se Deus quiser os ovinhos encher ele é certinho aí Os próximos filhotes agora vão ser do veno Beleza galera? Então Você que não se inscreveu aí Se inscreva no nosso canal aí Ative a sinificação Siga o Instagram Vou deixar na descrição do vídeo aí Muito obrigado a você que tá se inscrevendo Um abraço pra todos Fiquem com Deus Falou Tchau 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 Tchau